Bom dia! Que Deus é este! Que Deus é este que faz o mundo existir com a força do verbo que rasga o nada e tudo cria. Que Deus é este que absolutamente poderoso nada faz sozinho se não com o Filho e o Espírito Santo em completa harmonia. Que Deus é este que tendo criado o ser humano de forma espantosamente maravilhosa, se alegra quando está com ele em comunhão. Que Deus é este que atrai com laços de graça a obra-prima de sua criação para cuidar da terra e dos que nela estão. Que Deus é este que nos ensina numa clara palavra que inspirou homens e mulheres a escrever sobre como mulheres e homens devem viver. Que Deus é este que para ser pai da fé chama a Abraão. Que Deus é este que convoca Moisés para a tarefa de tirar um povo da opressão e para acontecer precise domar o mar e desertos tenha que vencer. Que Deus é este que faz o adolescente derrubar com uma única pedra o gigante que se diverte em apavorar. Que Deus é este que surge como quarto homem numa fornalha onde antes só havia três para os livrar. Que Deus é este que assume a forma humana com seus sonhos e realizações, suas dores e lágrimas, suas tristezas e esperanças quando habita entre nós cheio de glória e verdade que alguns não notam e desprezam e outros veem e admiram. Que Deus é este que sabe todas as coisas, pode todas as coisas, conhece o presente sem que nada lhe escape e vislumbra o futuro que nos convida a construir de mãos dadas com ele e com as pessoas que verdadeiramente amam. Que Deus é este que tem prazer em conviver com os que de Abba, Pater, Pai, os chamam. Eu sou Israel Belo de Azevedo e com prazer lhe digo bom dia!